Babi, prepara aquele pão com a nossa chefe aqui nessa tarde, vamos lá. Vamos que vamos, que hoje tem pão, tem sincero. Quem aí não acorda, né, e já não pensa naquele pãozinho, aquele cafezinho com leite, aquele pãozinho gostoso de manhã ou aqui, né, no finalzinho da tarde, bate aquela fominha, vamos tomar aquele chazinho com o pão pra acompanhar? Então hoje nós vamos te ensinar a fazer um pãozinho super fácil, super prático, pra você aí ter na sua casa e poder comer em qualquer momento e também comercializar. Por que não fazer disso também um negócio pra você? Hoje quem vai ensinar a gente é a Cristina Valleide, que é professora de gastronomia. Tudo bom, Cris? Prazer, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bonito esse pão. Você é especialista em pães ou você faz um pouquinho de cada coisa? Então, eu sou uma dona de casa comum, né, que quando se aposentou começou a fazer coisas que gostava e o pão começou como um hobby. A minha especialidade é a fermentação natural, é o pão au levain. Mas o levain ainda é uma coisa que ainda é nova, apesar de ser do passado, né, a fermentação antiga, ainda é difícil pra muitas pessoas. Então, a gente vai ensinar aqui a fazer um pão com pré-fermento, que todo mundo pode fazer em casa, porque é feito com aquele fermento biológico do mercado, o fermento do pacotinho. Muito legal. Por isso que chama pão para todos. Só me fala, então, qual que é esse daqui que hoje em dia a gente ouve muito falar nesse fermento? Esse aqui são diferentes, né? Eu vou mostrar a diferença pra vocês. Esse aqui é esse que tá todo mundo falando agora, que é esse fermento mais levinho. É o fermento natural, que é feito apenas com farinha de trigo, água e as leveduras que estão no ambiente. E demora, leva tempo. E é por isso que o pão fica mais saudável, porque fica mais digestivo em relação à questão do glúten e fica com menos açúcar em relação à questão do índice glicêmico. E vê até a questão mesmo do tamanho deles, né? Como esse aqui, ele tem mais fermentação, olha a diferença. Ai, tem até um rostinho aqui, agora que eu vi. E olha só. Então, eu sou super adepta a esse aqui. Esse é o Baby Dido. Baby Dido. É porque tem uma tradição que todo mundo que tem um levinho, como ele é um bicho, como ele é vivo e ele exige cuidado. É tipo um kefir? As pessoas põem o nome. É tipo um kefir. O kefir é de leite ou de água, mas é uma colônia de leveduras e bactérias. É como o kefir. Você cuida também. Você usa aí o kefir também. Você pode cultivar na sua casa e você vai criando esse kefir aí. É maravilhoso também. Depois, se um dia a gente puder até trazer aqui para ensinar você ter o seu kefir aí em casa, que é sensacional. Mas vamos ao pão. Vamos, antes da gente começar aqui, passar os ingredientes para quem vai nos assistir. Para o que você vai precisar para essa receitinha. Pode colocar na tela para mim. Ó, você vai precisar. É... Um grama de fermento biológico seco instantâneo. Aquele pacotinho que você compra no supermercado. 60 gramas de água. 90 gramas de farinha. E assim que dobrar de volume a 25 graus, já vai estar pronto para você usar. Para os ingredientes da massa, você vai precisar. Vamos passar aí a próxima receitinha. Tem a próxima aí? Vamos lá. 150 gramas de pré-fermento. 350 gramas de água livre de cloro, tá gente? 70% de hidratação. Depois você vai me falar onde a gente acha isso. 500 gramas de farinha branca, uma colher de sopa de sal e uma colher de chá de açúcar. O que seria essa água livre de cloro? É a água que a gente bebe? É a mineral? Isso, é uma água que seja boa para você beber. Porque, como eu disse, o fermento é uma coisa viva. Aqui, a gente vê ele no mercado assim, a gente não imagina que aqui é uma levedura que está dormindo. Quando você põe água e dá alimento para ela, que é a farinha, ela se transforma num fermento vivo. Quando você utiliza uma água que tem muito cloro, o cloro é um bactericida, é um controlador dos micro-organismos. Então, ele também controla a vida e controla o nosso fermento. Então, se você usa uma água que tem muito cloro, ela tende a prejudicar a fermentação, tanto no fermento natural, quanto no fermento de pacotinho. Então, a gente pede para que use uma água de filtro, de boa qualidade. Se a água do filtro é muito ruim, vem muito tratada, a gente fala, usa uma água mineral, mas aí usa uma água mineral de pH neutro entre 5 e 7. Que também o pH muito alto também não é bom. Quem não sabe onde achar o pH, se você virar o rótulo da garrafa, vai ter lá pH XYZ. Aí você pode olhar, se tiver entre 5 e 7, pode usar. Se tiver dúvida, né? Isso aí. Então, tá bom. Então, vamos aprender a fazer esse pãozinho, que o cheiro estava tão gostoso, gente, na hora que... Antes da gente começar aqui o programa. É que a gente já fez um, né? Já fizemos um aqui, tá escondidinho aqui. Praticamente pronto, saindo do forno aqui. Então, vamos lá. São algumas etapas que nós vamos precisar para esse pãozinho. Então, contigo agora, Cris. Primeiro, só queria dizer para vocês que esse, apesar dele parecer muito com o Levan, ele não é, porque aqui tem um tipo de levedura só. E aqui são incontáveis. Aqui é sempre a mesma. E aqui, cada dono de fermento tem uma colônia diferente. Porém, você fazendo essa esponja e fazendo uma longa fermentação, você vai ter um pão muito melhor do que qualquer pão industrializado ou de fermentação curta. E você vai ver aqui que nós vamos fazer ao vivo, não é difícil. Tem algumas etapas a serem cumpridas, né? Porque a fermentação é longa, mas não é difícil. Todo mundo pode fazer em casa. Todo mundo consegue fazer. Até quem não vai muito bem na cozinha, consegue fazer. Vai descobrir uma terapia. É, ó lá, então vamos ver, vamos ver, Cris. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos começar para fazer o pré-fermento. Tá, como é que a gente faz? Que é a primeira etapa. A gente vai precisar de farinha de trigo. Tá. Bora lá, tudo no bowl. Vai precisar de fermento... Se você quiser ir me dando aqui, eu te ajudo, Cris. Fermento biológico seco instantâneo, aquele de pacotinho. Gente, é bem pouquinho, é um grama só. Tá. Uma colherzinha de café. Bota lá. Dá uma misturadinha. Ele parece até umas formiguinhas, né? O fermento, mas realmente é isso que você falou, né? Ele é granuladinho e ele tem uma espécie de uma resina que faz ele ficar separadinho assim no processo industrial. E a água? Preciso falar as quantidades. Não, que é essa daqui que nós passamos, certo? Certo. Um grama de fermento, 60 de água e 90 de farinha. Isso. Aí você mistura, 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 mistura. Ele vai fazer uma massinha, parecendo uma massinha de pão, gente. Tá. Tá? Eu evito pôr a mão na massa, porque a mão da gente tem temperatura, né, gente? Ah, isso pode mudar, diferenciar. É, a temperatura, ela influencia na fermentação. Quanto mais quente, mais depressa vai acontecer a fermentação. E o nosso processo aqui é de fermentação lenta. Aí, pessoal, tá aqui, fez essa massinha. Eu vou pegar aqui aquele primeiro potinho. Aham. Porque aqui é televisão, né, pessoal? O tempo aqui é muito curto. A gente pega essa massinha aqui, coloca num potinho. Eu trouxe esse aqui. Você tem que tampar? É, tem que ser tampado. Eu trouxe esse aqui, pessoal, por uma razão muito especial. Precisa ser tampado, porque senão ele faz uma crosta. Porque é farinha, tá? E precisa ter espaço pra crescer. Porque quando eu colocar essa massinha aqui nesse potinho, ele vai ficar nessa altura aqui. Certo. Certo? Tudo isso aqui ele cresceu. E é bom que fique num potinho que a gente pode ver e não nesse. Eu coloquei aqui de propósito pra pessoa ver. Porque aqui ele vai crescer e ele vai esparramar. E você não vai conseguir ver a evolução. E eu preciso ver, visualmente, eu preciso saber que ele dobrou de volume. Quando ele dobrou de volume, ele tá pronto pra usar. Isso é do quê? De um dia pro outro? Dois dias? Quanto que é essa fermentação? Horinhas? Aqui, numa temperatura controlada aí de 25 graus, mais ou menos, que é a temperatura em média que São Paulo tem. Brasil, vamos ver aí, né? Como é que é? Cada região. Porque o Brasil é enorme. Mas, normalmente, uma temperatura de 25 graus, ele chega nesse ponto de 2 a 4 horas. Ah, é rápido. É muito rápido. O Levan... O Levan é o quê? Um dia? Ele, numa temperatura de 6 a 8 horas. Ah, então, é o dobro. É o dobro, tá? Tá. Mas, aqui, vai fazer um pão bem gostosinho também. Um pouquinho mais rapidinho. Mas, bem gostosinho. Então, turma, fiz aqui. Põe num lugar que eu consiga ver a evolução do crescimento. E chegou aqui, tá bom. Pra gente ir pra etapa de fazer o nosso pãozinho. Não põe na geladeira, né? Eu deixo ele na temperatura ambiente pra crescer. Não põe na geladeira. 25 graus. Tá. Porque ele precisa de calor. Botou na geladeira, abaixo de 10 graus, ele já entra no processo de... Não, ele descansa. Ah. Não perde, não. Isso aqui não morre, não. É duro de matar. Por exemplo, vai. Vou fazer meu pão. Aconteceu um negócio. Parei no meio. Não vou conseguir concluir meu pão. Eu posso pôr ele na geladeira pra fazer amanhã? A geladeira retorna de onde parou no dia seguinte. Vai ficar igual? Não. Não. Mas vai dar pão. Eu tenho uma hashtag que quem me acompanha já sabe. Não importa o que aconteça, sempre dá pão. Eee. Entendeu? Então não desanimem. É só farinha de trigo, água e femento. Gente, é maravilhoso. Não vai um óleo, não vai um... Nada. Deu errado, não ficou como você queria, faz outro amanhã até acertar. Tá. Então, gente, é isso aqui, ó. Ele parece com o Levan, tem essa estrutura de teias, né? Certo. Que ele forma aqui, tá? E é assim que a gente tem. Tá, ele é bem grudentinho mesmo, né? Isso. Então esse é o nosso pré-fermento. E aí nós já estamos prontos pra fazer a receita do pão. Então vamos pra massa, podemos seguir, vamos lá. Ok. A minha receita, então, eu começo pela água. Por que que eu começo pela água? Eu já conheço a farinha que eu tô usando. Uma farinha de boa qualidade sempre é importante, né? Sempre uma farinha especial pra pão, uma farinha de boa qualidade. Mas eu vou dizer pra você, o Brasil é muito grande e nem todo lugar tem farinha de excelente qualidade. O que eu digo pra dona de casa, faz com o que tem. Tá. Ah, eu não tenho farinha de pão, ah, eu não tenho farinha forte, ah, a minha região só tem farinha fraca, não importa. Faz com o que tem, tá bom? E vai ficar gostoso também. Vai ficar gostoso também. Vai dar certo, vai dar o pão aí, né? Aí, ó, estamos aqui, você tá vendo, ó, ele é uma massinha de pão. Essa massinha tem que ser... Você quer me dar esse papelzinho aqui pra eu jogar também no lixo? Dissolvida, vamos lá. Vamos lá que eu te ajudo aqui. Certo? Dissolvida aqui na água. Ela pode apresentar um pouquinho de dificuldade no começo, porque a estrutura de glúten do fermento tá intacta aqui. Mas você vai ali com a ajuda de um fuê, vai mexendo, isso aqui tem que dissolver até ficar uma... Assim, quase uniforme, né? Não vai ficar líquido como um leite, porque o glúten não vai se dissolver. Mas assim, ó, espumando. Ah, ele espuma, né? Isso. Esse outro que você falou que tem a fermentação mais natural, ele muda, por exemplo, a quantidade de caloria ou isso não interfere? A caloria é a mesma porque vai usar a mesma quantidade de farinha? É, a caloria, ela não muda muito. O que muda é a reação desse pão no seu organismo, em termos de impacto de índice glicêmico, né? Porque o fermento, ele se alimenta do açúcar da farinha, certo? Então, como a fermentação é longa, ele tem tempo de se alimentar daquilo ali. Então, ele tem um impacto menor. Então, na hora que você come, ele demora mais pra virar açúcar, pra ficar mais fácil pra entender. Ele tem menos açúcar já. Ele já fez o trabalho que faria no seu organismo... Ele já meio que fez isso pra mim. Ele já fez na geladeira durante as 24 horas de maturação. Sobra um pouco de açúcar? Sobra, senão o seu pão ficaria branco. Entendi. Mas ele carameliza, mas é muito menos do que aquele pãozinho que você faz em 30 minutos. Muito mais saudável, por quê? Porque ele não sobe, não dá pico de glicemia no seu organismo. Que legal, gente, muito bom. E o glúten também, porque ele produz ácidos aqui, né? No processo de fermentação e na maturação, que são capazes de degradar a parte desse glúten. Não todos, senão o pão não cresceria. Degrada a parte. Entendi. E aí, quando você come, é um pão muito mais digestivo. Ó, eu tô conversando aqui, mas eu tô trabalhando. Gente, aquela coisa assim que a gente come e fica assim, aquele estômago alto. Eu tenho intolerância a algumas coisas de... Não tenho ao glúten em si, mas eu tenho muita intolerância. Pode, você tá colocando só pra gente. É o sal, né? Todos os secos, o sal e o açúcar. E aí, quando eu como, por exemplo, esse tipo de pão ou aquela pizza que é de fermentação natural, eu fico super bem. Agora, se eu comer uma pizza normal ou um pão normal, mas aí imediatamente meu estômago faz assim, ó, tufe. Então, eu vou contar pra você. Aqui, gente, eu posso conversar, porque eu só vou fazer mistura. Eu dissolvi o fermento na água e misturei os secos. Tá, que foi o fermento e o sal na farinha. E agora eu vou misturar tudo. Tá, quer me dar o bolzinho aqui? Isso, vamos lá. Obrigada, viu? Vou misturar tudo e aí, enquanto eu misturo, vou contar pra você o que acontece. Ah, me conta. Quando você come, né, qualquer coisa que tenha amido, qualquer coisa de açúcar, de farinha, ele cai no seu sistema digestivo e o nosso sistema digestivo tem lá um monte de leveduras e bactérias que vão fazer a digestão. Então, quando você entra com muito amido, elas fazem, elas vêm bastante pra atacar aquilo. E o subproduto dessa digestão, né, dessa fermentação que vai acontecer dentro do nosso organismo, são álcools e ácidos, que são eles que são capazes de dissolver os alimentos. E essa fermentação acontece ali dentro do seu sistema digestivo. Por isso que produz gás. Por isso que você fica estufada. Algumas pessoas... Aquela sensação horrível. É, ó, gente, quando chega aqui assim, ó, eu tô imitando o movimento da amassadeira. Já tá ficando bonito. Tô imitando o movimento da máquina. E eu tô adorando estar fazendo com o garfo, gente. Tô fazendo com o garfo. Não tem desculpa pra ninguém... É, até o máximo que eu consigo, eu faço com o garfo pra não esquentar a massa. Porque, gente, lembra que eu falei? Fermentação é temperatura. A massa tá 25 graus no estúdio. Minha mão, 36. Se eu ponho muita mão na massa, eu acelero o processo de fermentação. Entendi. E eu não quero. Então, gente, sempre com um potinho de água aqui pertinho, levemente umedecida as mãos. A água que eu trabalho é sempre a mesma água que eu usei pra fazer o pão. E aqui eu vou uniformizar a massa. A colega... Igual o sushi man, né, que ele vai molhando a mão também por causa da temperatura. E pra não grudar. E pra não grudar. E pra esfriar e tudo mais. Aqui, ó, é pra não grudar. Aqui, gente, eu não vou sovar. A colega do estúdio me perguntou, quando eu tava passando a pauta, se eu ia sovar, se eu ia bater. Não vou bater nada, porque sou velha, cansada. Tenho mil problemas. Não sou obrigada a nada nessa vida, né, Cris? Olha, gente, eu tô com o ombro rompido, vou operar amanhã. Sério? E tô fazendo pão aqui pra vocês. Minha do céu, vou ser hoje amanhã. Glória a Deus. Fiz todos esses pães ontem. Uau. Com o maior prazer e com a maior alegria. Ah, que querida. Se eu fiz assim, qualquer dona de casa pode fazer. Vai conseguir fazer. Até quem tem um probleminha. A pessoa que tem uma dificuldade. As crianças. É uma atividade pra levar toda a família pra dentro da cozinha. Ó. Delícia. Não sovei. O que que eu fiz aqui, gente? Eu só uniformizei a massa e garanti que toda a farinha ficou umedecida. Perfeito. Porque a fermentação só acontece se tiver água. A vida tá na água. É. Se a farinha ficar seca, não acontece fermentação. Tá. Então foi só isso que eu fiz aqui. Agora, essa massa tem que descansar. Ah, vai descansar mais um pouquinho. O segredo pra não sovar é mexe na massa, descansa um pouquinho. Mexe mais um pouquinho, descansa um pouquinho. E como é que é televisão? Tempo de dinheiro. A gente não pode esperar muito, né? É igual aquela propaganda. Lembra aquela propaganda? Acho que era a da Varig. Nem existe mais. Não é do meu tempo. Fala, anda um pouquinho, descansa um pouquinho. Nanananananana. Essa daí é do pão. A mágica acontece depois de uma hora a 30 minutos. Tá. Dependendo da temperatura que tá na sua região. Entendi. Isso é muito calor. Por exemplo, Cuiabá, região de Renac. Ave Maria, minha terra, um calor. Ave Maria, minha terra, um calor. Que só é... 42, final de semana, domingo. Você não vai conseguir fazer longa fermentação lá, se você não tiver ajuda da geladeira. Tem que usar. Nesse intervalo que eu deixei aqui embaixo do nosso balcão, lá na sua terra você vai pôr dentro da geladeira. Da geladeira. Então, ó, pra quem tá em Cuiabá, em regiões... Você achou que não ia conseguir, né? Rio de Janeiro também é quente, Cris. Vai conseguir, chama pão para todos. Todo mundo consegue fazer. Tá. O que que eu quero mostrar aqui é o milagre. Vocês viram que a massa que eu fiz tava uma papa. Tava. Essa daqui é a mesma massa. É a mesma massa que descansou aí... Tá, eu fiz assim que eu cheguei. Uma horinha. Tá, uma horinha. E aí, gente, dá uma olhada nisso aqui. Cadê a câmera? A câmera consegue chegar? Como é que isso virou esse milagre? A câmera consegue chegar? Consegue, Cris. Olha lá, ó. Ficou... A gente chama de ponto de véu. Não é o mesmo ponto de véu da batedeira, de uma maceira, né? Porque ainda é um ponto frágil. Mas, gente, é o milagre do tempo. Gente do céu. Isso chama-se reações enzimáticas. Tá. A água com a farinha vão reagindo e com o tempo eles começam a formação da malha de glúten. Certo? Gente, muito legal. Isso é uma das maneiras de formar a malha de glúten. Tá. A segunda maneira é fazendo dobras e descansos. Tem a de bater, a de sovar. Sim, tem várias. Mas, ó, não me pertence. Entendi. Então, gente, a gente pega essa massinha que descansou, sempre com a mãozinha... Úmida, né? Um pouquinho só de água e vai... É aqui a câmera? Gente, olha a chuva que tá caindo aqui em São Paulo. Tá ouvindo, Cris? Tô ouvindo. Mas, ó, vai passar, se deu embora. Tô ouvindo aqui em São Paulo, hein? Ai, ai. Ó, eu vou dobrar a massa sobre ela mesma. Ah, você vai fazendo... vai cobrindo ela, como se fosse o cobertor... Isso, a gente vai dobrar sobre ela mesmo, porque esse movimento de dobra aqui, ó, que a gente faz sobre a massa... Nossa, eu tirei do bol pra ele ver melhor. Ela desenvolve a malha de glúten pelo movimento de estica e puxa e também equilibra a temperatura, porque a fermentação, ela esquenta a massa. Ah, entendi. Então, você precisa fazer dobras pra equilibrar a temperatura. Tá. Então, entendo dito isso, pra ter a fermentação da massa e mais o desenvolvimento da malha de glúten, eu faço isso umas quatro vezes. Tá, que é esse movimentinho de estica e puxa. Faço isso aqui, tampo, descanso, dou 30 minutos. Faz mais uma vez. Ah. Volto, faço de novo, dou 30 minutos, faço isso quatro vezes. Tá. Então, de 30 em 30 minutos, você dá aquela mexidinha e volta pro lugar. E sempre falando que estamos trabalhando aí numa temperatura de 25 graus. Se você não tá... Se tiver, por exemplo, em Cuiabá, você põe na geladeira essa meia horinha. E se tiver lá em Curitiba... Que é frio. Que é frio, você faz uma caminha quentinha, põe uma bolsinha térmica, põe um copo de água no micro-ondas, esquenta e depois desliga o micro-ondas e põe a massinha lá. Ah, boa ideia. É pão para todos. Não tem desculpa. Então, gente, trabalhamos essa massa, umas duas horas de trabalho, porque quatro vezes com 30 minutos de descanso. Duas horinhas. Duas horinhas. Aí a gente vem com outra massinha. É pra você fazer naquele dia que você tá tranquila. Não tenha pressa pra fazer esse pão, gente. Como é que eu faço, gente? Eu faço pré-fermento, já sei que vai demorar umas duas a três horas. E deixa pra fazer meu pão à noite. Porque são quatro horas de trabalho do pão. Eu faço à noite, depois do jantar, todo mundo foi cuidar da vida, eu faço à noite, ponho pra descansar na geladeira, no dia seguinte à noite eu asso também. Porque eu gosto de trabalhar de noite. Você gosta de trabalhar de manhã, porque o seu programa é no final da tarde, você tem a manhã livre, você faz no período da manhã e no dia seguinte você asso. Enquanto vai a meia horinha ali, você já vai estendendo uma roupa, mais meia horinha ali, você já vai lavando uma louça, entendeu? Porque você não fica... Você vai fazendo duas coisas, dá pra você ir, né? Você não precisa ficar em cima dele o tempo todo. Ah, eu não vou fazer esse pão, porque eu vou ficar quatro... Não, gente, vamos ser práticas, né? É isso. Umas quatro horinhas você vai ficar ali em volta desse pão. De olho, é, de olho ali. Mas vai... Você viu, as dobrinhas são rapidinhas. Dá pra fazer outras coisas. E aí, depois de aproximadamente as duas horas, com as quatro dobras, a nossa... Você já cresceu mais ainda. Já cresceu. Essa massa ainda não tem a quantidade de horas que precisa, porque, né, chuva, São Paulo tá um caos, eu precisava ter feito ela um pouquinho antes. Mas, gente, a vida é assim, né? Aqui nós somos todo mundo, vida é real. Não, e é até bom, porque a gente sabe que imprevistos acontecem o tempo todo dentro da nossa casa. Isso, a vida é real. Eu gostaria que essa massa crescesse mais um pouquinho, mas a televisão não espera, gente. E a gente vai fazer o que tem que ser feito aqui, mas pras pessoas em casa que entendem de pão... Vai crescer um pouco mais além do que esse tamanho que você tá vendo ainda. Eu tenho muitos seguidores meus que estão me assistindo e prestigiando. Que legal, manda beijo pra ele. Que eu convidei todo mundo, eles sabem que essa massa não chegou ainda no ponto que devia. E quem tá me assistindo agora, que for lá no meu perfil no Instagram, que é arroba Cristina Vallejo, vai olhar as minhas massas e vai falar, ai, mas aquela do programa não tava. Não tá mesmo, tá bom, gente? Vamos combinar, que eu vou fazer aqui o que tem que ser feito, mas essa massa precisava subir mais um dedo aqui. Pelo menos, tá bom? Então, ai, tô com essa massa, eu vou molhar de novo meu dedo aqui. Gente, eu tenho um potinho de água aqui embaixo. É, ela faz aqui, ó. E vou mostrar que ela seguiu melhorando ainda o véu, ó. Porque desenvolveu o glúten. Então, ela não só cresceu, como ela ainda subiu mais ainda, ó. Bem fininha, né? Você viu como ela ficou mais delicada? Então, ai, agora, essa massa, eu vou precisar fazer a modelagem pra ir para o forno. Então, aqui a gente desocupa o espaço, não precisa muito lugar. Venho aqui, farinha de trigo, a mesma farinha que você utilizou. Passa aqui nela, bonitinho. Solta aqui a lateral. Tem muita gente que faz mais uma etapa, que é a pré-modelagem. Boleia, faz tensão. Eu não costumo fazer, eu só faço pré-modelagem se eu for porcionar a massa. Se eu não for porcionar, eu já vou direto. Tá. Certo? Tá pra ver aqui? Posso ir? Pode, posso seguir. Dou uma alinhadinha nessa massa, não abro com o rolo, porque lembra que eu fiquei desenvolvendo glúten, cuidando da fermentação. Se eu venho aqui e passo o rolo, alguma coisa se perde, certo? Vou ensinar uma modelagem muito, muito fácil. Tá. Uma viradinha pra cá e acerta. Tá. Outra viradinha pra cá, dá uma apertadinha assim, ó. Ó as bolhas. E acerta. Distribui o gás. Ele é... Sem a... Você vê que parece que ele tem mesmo um gás dentro, né? E tem, é o CO2. Ó aqui, dá pra ver. Aqui, se você ver do outro ladinho aqui, você vê que tem uma bolinha aqui, ó, gente. Aqui também tem uma enorme, ó. Uma bolinha. Isso. Não sei, tá vendo aí, ó, dá lá pra ver, ó, essa aí que você tá mexendo. Tá vendo? Faz uma bolinha mesmo. São gases produzidos pela fermentação. E aí, ó, vem aqui e faz como se fosse um travesseirinho. Lembrando que essa massa ainda precisa fermentar um pouco mais. Tá. Tá? E aí, gente, é esse travesseirinho aqui que a gente vai pegar um cestinho de fermentação. Trouxe aqui dois. Esse é o cesto profissional. Ah, tá. O nome é de ratã, feito manualmente. E o nome disso aqui é banetom. É o banetom. E ele faz essas marcas na lateral do pão. Se a pessoa quiser comprar, por exemplo, pra ter na internet, coloca lá. Cesto banetom. Ou cesto de fermentação, que vai aparecer um monte. Você esqueceu o nome? É, mas a gente fala com o Brasil todo aqui, não fala? Rede nacional. Então, e também fala com a população de todo o poder aquisitivo. E com os meus grupos da terapia do pão, terapia do pão é o nome do meu curso. Que legal. É, eu falo pras pessoas que tem o banetom, que custa caro. É uma média de setenta reais, noventa. E tem o pobretom. Que custa quatro, cinco reais. Quem não tem o cestinho desse em casa, gente? Que atira a primeira peça. Todo mundo tem o cestinho desse em casa. E eu gosto de contar uma história de um aluno meu, que morava numa cidade, onde o Judas perdeu as vergonhas, porque as botas e as meias perdeu lá pra trás. E ele não tinha condições e ele, na pandemia, resolveu fazer pães pra... porque é o único trabalho que sobrou pra ele. E ele não tinha dinheiro nem para comprar o pobretom. Aí ele passou na vizinhança, pedindo os potes de sorvete de dois litros, que é uma medida certinha pro volume da massa. Fez os furinhos embaixo pra massa respirar, comprou aquelas fraldinhas boca de algodão. E aí foi que nasceu o sorvetom. E hoje não tem desculpa, não tem desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Perfeito isso. Gente, esse aqui a gente consegue colocar direto aqui, que ele não gruda. Esse não consegue. Então, ou você usa uma toquinha dessas de não tecido, ou você usa um paninho fino de algodão que não solte pelinhos. Tá. Tá bom? Então eu vou pôr nesse aqui, porque eu tenho, né? Então eu vou usar. E aí, gente, a parte bonita fica pra baixo. A parte que costurou fica pra cima. Tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, porque essa parte, depois vocês vão ver, porque eu tenho outra. É a parte que vai pra baixo. E essa é a parte que abre a pestana, que a gente chama. Então essa... A parte que faz esse desenho bonito aqui do pão. Essa vai pra baixo. Tá. Tudo bem? Tudo certo. Até aí... Você é uma ótima professora, viu, Cris? Você tá muito, né, gente? Explicadinho. Eu tô gostando. A gente tampa. E aí é que vem o segredo. Esse pão não tá pronto pra assar. Não? Não, porque a gente quer longa fermentação. Então a gente fez uma longa fermentação aqui, fazendo a esponja. E agora a gente vai pôr na geladeira para maturar. Aqui, de 25 graus que tá no estúdio, 4 que tá na geladeira. Ela faz uma curva de fermentação até chegar no 4 e para. Ah, que agora a gente precisa parar ela de fermentar. Isso, ela dorme. Ela entra em processo de reações enzimáticas, que a gente chama de termos técnicos de maturação. Onde vai desenvolver aroma, sabor, acidez. E é daí que vem o azedinho do pãozinho italiano, do pãozinho rústico, que o pessoal tá acostumado a comer. Combina com azeite perfeito. Combina, que a gente trouxe aí um azeite e uma manteiguinha. E aí, pessoal, pensamos que acabou, né? É, geladeira. Esse, então, vai pra geladeira. Dá licença. Quanto tempo, Cris? Então, o tempo da maturação vai depender da temperatura da sua geladeira e da qualidade da sua farinha, né? Como eu já estou acostumada com a minha geladeira, já estou acostumada com a minha farinha. Eu já fiz, vai fazer 8 anos, eu já fiz muito pão. Uau, já deu a sonda, né, Cris? E quantos pães você já fez por aí, né? Depois de 24 horas de maturação, a gente vem com esse pão lindo aqui. É a mesma receita. É o mesmo processo. E aí, você fala, como é que eu sei que está bom? Como é que eu sei que cresceu? A gente vem aqui e faz alguns testes. A gente está pouco. Porque ele tem ar aqui, CO2 aqui, tá? Que foram os gases. Gente, olha, desculpa aqui, mas farinha não tem jeito, hein? O que que passa? Está em casa, Cris. Ó, tem um teste, é um deles, né? Pra você saber se o pão está pronto pra assar. Você aperta o dedinho assim. Se ele vem lentamente, deixando só uma marquinha, ele já está num ponto de fermentação. Se você afunda e ele faz, pá, volta rapidão, significa que o glúten ainda está muito forte. Não fermentou bastante ainda. Aí volta pra geladeira. Tem que fermentar mais um pouquinho. E se você aperta e ele... Afunda. Afunda, significa que fermentou demais. A estrutura de glúten rompeu e ele murcha que nem uma bexiguinha. Ai, que triste. E é triste mesmo, porque esse pão não se recupera no forno. Hum, que triste. Então esse nosso tá lindo, tá perfeito. Tá perfeito, esse tá no ponto. Tá pronto pra ir para o forno. Aí você fala, Cris, o que que a dona de casa precisa de condições pra conseguir assar esse pão em casa? É. Porque até agora ela tem tudo, certo? Até agora tá maravilhoso. Ela não tem o cesto, ela tem o sorvetom. Eu não conheço ninguém que não tenha um pote de sorvete guardado em casa. É o de dois litros, tá pessoal? Que fica perfeito. Todo mundo tem. Uma panela que caiba o cesto é o que todo mundo precisa ter. Essa panela minha aqui vem com uma grade. Eu não uso a grade porque eu gosto do contato com a panela. A gente precisa desse calor. E eu utilizo isso aqui porque esse pão, né, ele tem que vir pra cá. Se ele vem pra cá na mão, você corre o risco de bagunçar ele. Dá? Dá. Antes de descobrir isso aqui, eu joguei muito pão aqui dentro. Como é que chama isso? Isso é uma folha de multiuso, que não gruda e que não esquenta. Comprar em casa de confeitaria? Chama folha teflonada. Hoje isso tá difundido largamente, todo mundo usa em confeitaria. Tem bastante lugares, então. Ele vem grande assim, mas a gente não quer, a gente só quer o fundinho. Só a metade. É muito fácil de achar. Quem não tem, não use nada, pelo amor de Deus. Não use papel manteiga, não use nada que não seja antiaderente. Porque gruda, vocês vão comer pão com papel. Quem não tem, gente, faz isso aqui, ó. Nada, né, virou. Isso. Então, essa panela não precisa esquentar, mas se você tiver uma panela que seja muito grossa, de alumínio fundo... Tem que ser uma panela, não adianta eu fazer, por exemplo, com uma assadeira. Adianta se você tiver outra assadeira em cima para fazer isso aqui do mesmo tamanho. Então tá. O que precisa? Pode ser qualquer coisa. Precisa caber o pão. Tá. Precisa entender que precisa caber o pão quando ele crescer. Eu posso ir ali? Pode. Pega um pãozinho para mim. Só para a pessoa entender... Vou até... Deixa eu até guardar para aproveitar que a gente está aqui. O pão vai crescer. Vou tirar essas coisinhas daqui. Então precisa ter espaço para... Para crescer. Crescer. Então, qualquer panela serve desde que tenha espaço para o pão crescer. Tá bom? E que feche para que não tenha escape de vapor. A gente precisa para esse pão, temperatura e vapor. Certo? Temperatura e vapor. Eu até trouxe aqui um negocinho para fazer um vaporzinho. E aí, estou com tudo que eu preciso aqui. Tá. O pão. O que eu trouxe? Um negócio também para cortar. Tá. A gente usa uma lâmina para fazer o corte da pestana. Uma faca super afiada também pode resolver. O que é isso aqui? Posso perguntar de curiosa? Pode. É um mexedor de massa de fermento. Enquanto você olha, eu vou preparando... Já tinha visto isso. Eu nunca tinha visto. Ó, gente, então, viro aqui. Legal. Olha como ele é bonitinho em cima. Ai, que fofo. Certo? Ficou certíssimo. Coloco um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima para ajudar a minha lâmina a correr. Faço um desenho bonitinho se eu quiser. Se você não quiser, não tiver experiência, desenho. É só enfeite. E faço aquele corte que é a maior dificuldade das pessoas, é a pestana. Certo? Tá. Aí venho com a panela, passo o pão para cá e... Tcharam! Ah, faço um vaporzinho aqui, ó. É água mesmo que eu jogo aqui? É água mesmo. Não jogo em cima do pão. E levo lá para o meu forno que está ligado. Quantos graus? 250 graus. Esse forno tem que estar tinindo. O daqui não está a 250 graus porque o meu colega disse que não chega. Hum, é verdade. Acho que é 230 o nosso, né? É, 130. Então, nós vamos assar com qual temperatura? Com o que tem. Com o que tem. Exatamente. E aí, isso vai mudar, por exemplo, eu vou ter que deixar mais tempo por conta disso? Vai, vai ter que deixar mais tempo. E talvez o seu pão tenha um pequeno prejuízo em relação ao salto de forno. Que é essa... A mágica da televisão. O salto de forno que é essa distância que ele dá em relação à base para cima. Quando você tem uma temperatura ideal, uma fermentação ideal, um vapor ideal, ele salta e abre lindamente. Tá. Quando não é tudo ideal, ele vai tendo pequenas perdas. Tá. Mas sempre, sempre dá pão. Mas o gosto vai ficar maravilhoso. É isso. O segredo é controlar a temperatura e a umidade. Isso só o tempo e a experiência e o relacionamento com o seu corpo é que vai dar. E aí, gente, se tudo der certo... Pão, 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 pão! A gente tem esse pãozão lindo, feito com fermento biológico, feito com o que você tem em casa. E maravilhoso, com menor índice glicêmico, mais digestividade. E ó, a gente... Procante. A gente... Esse é um pão que não se come quente, tá, pessoal? Ele precisa esfriar para terminar o assamento. Tá. E ele é normal... Vai ser difícil aguentar, hein? Porque o cheiro... Vamos cortar, gente? Pode cortar? É difícil aguentar, porque o cheirinho... Vai, vamos ver, vamos ver. Minha turma adora ouvir um barulho, hein? É difícil aguentar esperar esfriar, hein, Cris? Aqui um pãozinho, um cheiroso, bem fermentadinho, tá? Que é o mais importante. E aí, ó, a turma fica tudo muito doida, atrás do biolo, dos alvéolos. E isso é com o tempo, com a técnica, com o desenvolvimento. Vamos cortar? Quem é que vai experimentar? Eu mesma! Ótimo! Você gosta de pontinha, gosta de miolo? Eu gosto mais do miolinho. Vamos nessa parte, assim, para poder provar ele. Ali tem uma manteiguinha. Deixa eu pegar aqui um guardanapolinho. Também tem um azeite, que para mim são os dois principais. Eu vou cortar mais uns pedaços, que o pessoal não está vendo, mas tem muita gente nesse tudo. Você sabe que a minha filha ama pegar pão assim e colocar azeite e sal. Seis anos ela fez. Acredito, ela já está bem acostumada. Ela já está, ela vai nos lugares e não quer nem nada. É só o pãozinho com a manteiga e o azeitinho. Posso usar essa colherzinha aqui? Claro, por favor, tudo para te servir. Azeitinho. Olha, gente, o azeitinho também de boa qualidade. Na hora que você for comer pãozinho, faz a hora aí, viu? A minha parte favorita é a da casquinha. Você gosta da casquinha? Vamos lá comigo. Todos prontos? Vamos aqui, ó. Dá para ver o crack daí? Dá para ouvir o crack daí? Dá para ouvir o crack? Mais um, mais um. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Sobe o som que está bom demais e vamos rodar. Roda comigo, Cris. Comemorar, né? Com certeza. Gostou? Olha, tem uma coisa. Na cozinha, que é tão boa que é pão, acho que não existe ainda uma coisa melhor que inventar que o pão. O alimento mais democrático do mundo está em todas as civilizações, está em todas as culturas. todas as culturas têm uma receita típica de pão e todo mundo pode fazer em casa. Esse é o meu convite para as pessoas. Cris, deixa os seus contatos para quem está nos assistindo e daqui a pouquinho a Cris volta para fazer um bolo de Natal. Maravilha. Gente, eu sei que pão é complicado, passou aqui muito rápido, mas eu me coloco à disposição de passar todas as informações detalhadas para vocês. Tem videoaula gratuita no meu canal no YouTube, é arroba Cristina Valeige. E no Instagram também, muito conteúdo gratuito, que também é arroba Cristina Valeige. Bem facinho. Então, espero por vocês lá. Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta para a gente fazer esse bolinho de Natal. Enquanto isso, gente, eu vou aqui me deliciando porque esse pãozinho está divino. A gente vai para um brinque rapidinho, a gente já volta com mais sempre melhor. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí